Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje vai ser comprinhas de farmácia. Sei que vocês vão gostar desse vídeo porque vocês amam comprinhas e eu comprei muita coisa na farmácia Droga Raia, gente. Pense de coisa legal. Comprei vários produtinhos da Biorepa testar e vou mostrar pra vocês agora nesse vídeo. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para receber a notificação, sai vídeo de segunda a sexta-feira às 19h da noite e me sigam no Instagram da Daniela Fogacsi. Bora conferir as comprinhas. Pessoal, então tá aqui a sacolinha, ó. Tá cheia essa sacolinha, gente. Olha o tamanho dessa sacola. Então eu peguei tudo na Droga Raia, ó. É uma farmácia que ela tem muitos produtinhos da Biorepa e vários produtinhos importados. Então eu peguei lá e vou mostrar pra vocês. Não só produtinhos da Biorepa, eu peguei muita coisa. Deixa eu mostrar pra vocês, então. Bora começar. O primeiro produtinho que eu peguei foi esse aqui, que ele é um sabonete facial de Marshmallow Whip da Biorepa. Ó, ele vem nessa embalagem aqui, bem bonitinha. Aqui fala sabonete facial, ele tem a tradução como a Droga Raia. Ela é uma revendedora autorizada da Biorepa. Então sempre tem as traduções aqui e atrás também tudo em português. Não vai focar aqui pra vocês, né? Mas vem com a taxinha em português, porque os produtinhos da Biorepa é tudo chinês, japonês, não sei qual língua que vem, né? Mas por ser a Droga Raia, ela vende. Isso aqui vem com toda a descrição em português colada aqui atrás, aqui na frente. Então, esse aqui, ele é um sabonete facial da Biorepa. Ele é uma espuminha, gente. A espuma dele é igual o Marshmallow, pelo menos foi o que eu vi. Eu pesquisei pra mim ver. E eu comprei esse aqui. Eu paguei R$50,00 e algum pouquinho. Não tô com a notinha agora. Mas foi R$50,00 e alguns centavos. Nesse aqui, ele é um vidrinho de... Deixa eu ver quantos ml. 150 ml. E eu paguei R$50,00 e poucos. Você aperta aqui, ele sai uma espuminha igualzinho o Marshmallow. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Ó. Ele tem, certo, a válvula aqui que transforma em espuma. E ó, é uma espuminha igual o Marshmallow mesmo. A marca da Biorepa é uma marca que muita gente gosta, muita gente recomenda. E eu peguei esse aqui pra mim testar no meu rosto. Como vocês sabem, eu gosto muito de testar produtinhos de skincare. Eu me apaixonei. Hoje eu sou uma consumidora de produtinhos de skincare, gente. Então, esse aqui é o Marshmallow. É da cor rosa. Tem, se eu não me engano, tem no azulzinho, verdinho. Que ele é pra pele oleosa. Só que eu peguei esse aqui, que é pra todos os tipos de pele. E ele é mais hidratante. Então, peguei esse aqui. Paguei R$50,00 e alguns centavos. Não me lembro bem. Então, esse aqui. Peguei também, pessoal. Esse aqui, ó. Já tá ponto cabeça, né? Eu mostrei pra vocês. Que ele é o massageador para rosto e para pés. Da marca NITS. Pessoal, na Droga Raia, eu fui nessa farmácia. E tinha muita coisa da NITS. A NITS é uma marca que tá bem reconhecida aí no mercado. Com uns produtos bem bons. Tantos para skincare. Que eu vi lá. Tem produtinhos de skincare. Sabonete facial. Tem. Nossa, tem muita, muita variedade. Protetor solar da NITS. E eu vi até que tem pasta de dente, escova de dente, shampoo da NITS. Gente, essa marca tá bem grande no mercado. Eles têm muita variedade de produtos. Daí eu peguei esse aqui, que ele é um massageador para rosto e para pé. Ele vem com essa aqui. Esponjinha. Porque esse aqui acho que é igual uma lixinha, mas pra lixar o pé, né? Ele vem com essa e vem com essas aqui de cerda, ó. E você troca ali. Essa provavelmente é pro pé, porque não tem nem como passar no rosto, né gente? É uma lixa, ó. E esse aqui foi R$39,9. Aqui, ó. Tava na promoção. Só que, pessoal, eu vou dar uma dica pra vocês. A moça explicou que também tem como baixar o aplicativo da Droga Raia. E você lá no aplicativo, você paga um pouco mais barato e retira na loja. O que que eu fiz lá no momento? Como eu não tava aqui em casa pra comprar pela Drogaria Raia e retirar no momento lá na farmácia. Porque aqui na minha cidade não tem essa farmácia, a Droga Raia. É somente na cidade vizinha. O que que eu fiz? Quando eu baixei o aplicativo lá na farmácia mesmo, eu já peguei e fui pelo leitor de código. No aplicativo tem. Ler código. E você coloca aqui em cima, ele já puxa um valor com desconto. E com desconto, se eu não me engano, saiu R$34 e pouquinho no aplicativo. Então, eu só vou aqui no código, adiciono no carrinho e fui adicionando no carrinho. E sempre no aplicativo é mais barato do que na farmácia ali fisicamente. Então, o que que eu fiz? Eu comprei tudo pelo aplicativo da Droga Raia. Finalizei a compra. Eu fiz o pagamento via Pix por causa que já libera na hora o pagamento ali. E já cai pra eles automático. E já caiu no computador da moça ali. E ela já liberou os produtinhos na loja ali mesmo, na farmácia ali mesmo, na hora. Então, é bem mais prático e vocês pagam mais barato. Então, é uma diquinha que eu tô dando pra vocês que nem eu sabia que tinha, gente. Mas, então, comprei esse aqui. Paguei R$30 e pouquinhos reais com desconto por comprar no aplicativo da Droga Raia. Vou testar pra ver se é realmente bom. O próximo produtinho é esse aqui. Cãez em óleo da Bioé. Gente, vocês não têm ideia o quanto eu queria esse 15 euros. Só que vocês sabem que a marca Bioé é um pouquinho mais cara, né? Então, tipo, é um investimento que você tem que fazer nessa marca. Porque eles são os produtinhos com um valorzinho um pouco maior do que os outros que a gente compra e encontra aí no mercado. E eu paguei nesse aqui, deu R$72,90. Em outros sites tem, às vezes, mais barato. Mas eu peguei da Droga Raia mesmo. E no aplicativo eu paguei R$72,90. Mas na farmácia ali tava R$88,00, R$87,00, uma coisa assim. E no aplicativo eu paguei mais barato. Mas gostei bastante, pessoal, de ter desconto no aplicativo. Como eu falei pra vocês, esse é um Crens em óleo da Bioé. Eu vou testar esses produtinhos da Bioé. Porque eu nunca usei, como eu falei pra vocês, é um produtinho com um valorzinho um pouco mais caro, mais salgadinho aí. Mas eu vou testar. Queria muito testar esse Crens em óleo da Bioé. Porque eu vejo que muitas pessoas super indicam e muita gente fala muito bem desse... Ele é um sabonete, né? Bem dizendo, essa facial. Só que é Crens em óleo. Ele é base de óleo. Então, remove mais a maquiagem. Eu tenho um Crens em óleo, só que é outra marca, né? Que eu comprei. Mas eu quero testar muito esse da Bioé. Porque muita gente fala bem. E como também daquele mousse ali, aquela sabonete que eu mostrei pra vocês, o outro da Bioé. Esse também vem tudo em português. Com esse adesivinho aqui, ó. Em português. Com todas as instruções. Então, aqui, ó. Esse aqui que eu peguei, gente. Ele é de 230ml. Eu vi também que tem um pequenininho, que é 60, 50 e poucos reais. Que ele é de 150ml. Mas eu peguei esse maior porque era o único que tinha lá. Não tinha do menorzinho. Então, vou testar. Eu tava muito ansiosa pra poder comprar os produtinhos da Bioé. Porque eu vejo muita gente falando muito bem dessa marca. Que é uma marca asiática, se eu não me engano. Então, muita gente super indica esses produtinhos. E eu tô comprando pra mim testar, né? Vamos ver se eu vou gostar. Como que vai ser, né? Comprei também, pessoal, o protetor solar da Bioé. É esse aqui, ó. Que ele é o Aquawitch. É o Aquawitch. Não sei se é assim que fala, né? Eu abri aqui ele, gente. Pra mim, ver se era original ou não. Confesso pra vocês que eu fiz isso. Eu vi muitas resenhas, pessoal. Tanto no TikTok quanto aqui no YouTube. Uma das pessoas falando que eles estão vendendo produtinhos falsificados. Dessa aqui, do protetor solar da Bioé. Na Shopee. E como eu comprei na Doga High, eles são um... Tipo, uma loja autorizada da Bioé. Então, era sem dúvida ação original. Esses aqui. Só que eu, né? Tão curiosa. Falei, vou ver se mesmo, né? E peguei e abri. Então, ele vem nessa embalagem aqui. Como vocês estão vendo. Ele é assim, ó. Um vidrinho. Ele é um fator 50+, PA++. Não sei o que significa. Ó. Ele... Eu vi muitas pessoas falando que ele é muito bom. Que ele é super sequinho. Que ele não fica esbranquiçado o rosto. Então, eu decidi comprar pra mim testar. Como eu falei pra vocês, eu abri pra mim ver se realmente é original. Original, pessoal. Ele é mais denso. E não tem cheiro de pêssego. E eu vi que muitas pessoas estavam falando que o falsificado que vende na Shopee, que é mais barato. Ele tem cheirinho de pêssego e ele é bem líquido. Muitas pessoas falaram que não é formulação. Porque a formulação, a última vez que eles mudaram, foi em 2019 que eles mudaram. Então, eu fiquei com receio de comprar pela Shopee também. Porque tava, acho que, vinte e poucos reais. E esse aqui eu paguei setenta e poucos reais. Só que a Droga Raia é uma loja autorizada pra vender o Bioé. Então, são originais os produtinhos que eles vendem lá. Então, eu fiquei com medo de pegar na Shopee, pagar mais barato, mas ser falsificado. Porque muita gente tá falando que é falsificado. Nunca comprei lá. Então, não sei se realmente é verdade ou não. É o que o povo tá falando aí no TikTok. Então, eu fiquei com receio. Eu preferi pagar um pouco mais caro, mas que eu tenha mais certeza que é a original. Porque eles, a Droga Raia, a farmácia de Droga Raia, só vendem o original da Bioé. E ele é assim, ó. A textura dele. Ele é um cremezinho mais denso. Eu vi que o que é falsificado que vende na Shopee, ele é um bom creme. Ele escorre. E tem cheiro de pêssego. Esse aqui, não. Realmente, ele tem um cheirinho mais de álcool, assim. E ele é denso, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Passando pra vocês como que não fica esbranquiçado, nada. E o cheirinho dele é mais de álcool, assim. Não tem cheiro de nenhuma... Nenhum cheirinho. Ó. E ele some, ó. Esse protetor solar que eu tinha um sonho de ter e agora eu comprei. Não é muito baratinho, mas, ó. Não fica nada esbranquiçado, nada grudento. Como eu não gosto de protetor solar grudento e que fique branco o rosto, sabe? Não gosto. Então, comprei lá na Droga Raia, como eu já falei pra vocês. Quem quiser comprar na Shopee, compra. Só que vejam muito bem a avaliação dos vendedores. Porque vão no TikTok, dê umas pesquisadas lá pra vocês verem que tem muitos vendedores na Shopee que estão vendendo esse aqui, protetor solar falsificado. Ele não tem proteção nenhuma. Então, às vezes, não comprei se vocês acharem que vão comprar, pagar mais barato e que vai ter proteção. E, às vezes, eles são falsificados e não dá nenhuma proteção solar pra vocês, tá? Então, comprem numa loja autorizada mesmo da Biore, que vende, que vocês conhecem. A Droga Raia, acho que tem no Brasil inteiro. E são representantes mesmo. Conseguem vender produto original. Então, vão no original. Pagam um pouco mais caro. Mas, às vezes, vão ter realmente a proteção solar que vocês precisam, né? Às vezes, compram ali. Pagam mais barato. Mas, pode, às vezes, não ser o original. Mas, pesquisem, gente. Não sei se é verdade. Porque, como eu falei, eu não comprei na Shopee. Então, não sei se é verdade. Mas, vejam no TikTok, vejam aqui no YouTube do falsificado. Pra vocês, mais ou menos, terem ideia se realmente é falsificado ou não, tá? Próximo produtinho foi comprado. Esse Vinalote Creme. Gente, pra que que serve? Esse Vinalote é um creme para pernas e pés com cumarina. Não sei o que que é isso. Sensação de conforto imediato. Alivia a sensação de peso e cansaço nas pernas e pés. Produto apropriado para o uso em gestantes. Adequado à pele seca ou sensível. Tanto pessoas gestantes podem usar também. Esse aqui, então, pode ser usado. Quem é gestante, tá grávida e pode usar esse produto sem nenhum risco nenhum. O Mauro comprou pra ele, pessoal. Tem varizes na perna e bastante cansaço na perna, assim. Então, ele vai passar na perna dele. Ele comprou mais pra ele, esse aqui. Ele é assim, deixa eu ver pra vocês verem. É bom pra cansaço nas pernas, tá aqui. Então, eu nunca usei, gente. Então, sei ele que falou que é bom e comprou. Ele foi sessenta e poucos reais, se eu não me engano. Não tenho bem certeza do valor que ele pegou lá. Que ele é assim. É pra dores na perna, essas coisas, eu acho. Alivia a sensação de peso e cansaço nas pernas. Isso, Pé. Então, ele comprou pra uso dele mesmo. Ele foi lá e pegou. Falou que já usou e que gosta. Então, foi lá e pegou. Eu não sei falar pra vocês se é bom mesmo. Ou recomendar pra vocês comprar. Vai ser testado. Mas ele é assim, ó. Foi sessenta e poucos reais. E vem 240 gramas. Então, vem bastante produto. O próximo produtinho foi esse aqui. Ele é um tint balm. Que é de Amora. Ele é da marca Dylos. Ó, tá desmontando a caixinha. Foi R$19,99. Não, esse aqui não teve desconto, gente. Foi o mesmo valor. Ó, não sei se dá pra vocês verem aqui. E ele é lábios corados, hidratados e protegidos. Ele tem fator celular 8. Então, protege muito a boca. Então, ele é assim, ó. Peguei pra testar. Nunca usei esse aqui também. Tudo aqui que eu comprei, pessoal, é pra mim testar. Pra ver se realmente é bom. Então, por isso, se inscreva no canal. Porque eu sempre venho mostrar e falar. Quando eu gosto de algum produtinho, eu sempre indico pra vocês. E quando eu não gosto, eu falo também, tá? Então, ele é assim, ó. Eu peguei esse aqui, que ele é de Amora. Porque eu achei que ele vai dar uma corzinha na boca, ó. Tipo, mais rosadinho. Eu peguei pra testar. Pra ver. Vamos ver aqui se ele dá uma corzinha mesmo. Hum, ele dá, gente. Ó. Hum. É docinho já, né? Gostei. Hum. Ele tem um gostinho de Amora. E é bem docinho. E, ó. Dá uma corzinha na boca rosada, ó. Pra quem quer boca mais rosadinha. Eu vi também lá que tem de morango. Talvez seja uma corzinha um pouco mais clarinha que essa. Então, pra quem gosta, Lip Balm. É quase igual um Lip Balm esse aqui, né? É protetor pra labial. Ah, gostei, gente, ó. Deu uma corzinha, né? Vou testar. Vou ver se ele é realmente bom. Se ele hidrata. A minha boca sempre parte muito aqui nos cantinhos, gente. Nos cantinhos. Ela sempre, às vezes, tá... Então, esse aqui é um hidratante labial. Que vai ser muito bom. Da Dylos. R$19,90. Peguei. O próximo produtinho que eu vou mostrar. Esses dois últimos. Já tem dois produtinhos aqui. Os últimos produtinhos. Que eu não peguei na farmácia. Esse aqui eu comprei na van. Só que como eu já comprei os produtinhos ali de farmácia. Eu vim colocar esses aqui junto pra vocês verem. Que ele é a base da Mari Maria. Que é Velvet Skin. Ó. Eu peguei nas lojas van. Paguei R$60,00 e alguma coisa. R$69,90. Ela é assim, ó. Nunca usei a base da Mari Maria. Então, eu peguei pra mim testar também. Como eu falei pra vocês. Todos os produtinhos aqui é pra mim testar. Eu sempre venho falar pra vocês. Se realmente compensa vocês comprarem ou não. Eu peguei da cor Beige Médio. Ó. Não sei se dá pra focar. Focou, gente? Não, né? Mas ele é na cor Beige Médio. Ele é assim. Em pump. Nunca usei dessa base. Então, não sei dar um veredito pra vocês se é boa ou não. Ó. Ela é assim. Quase no formato de corretivo. Vou testar. Venho falar pra vocês se eu tô gostando ou não. Sempre quis comprar essa aqui. Mas não. Nunca tinha comprado. Então, peguei essa aqui pra mim testar também. Esse aqui, pessoal. Eu ganhei numa live. Aqui na minha cidade. Eles estavam fazendo uma live da Catarina Hill. Nessa loja de maquiagem. E a gente assistia ali. Eles eram quase igual um curso, né? A live deles. Mostrando como fazer maquiagem. Fazer pele blindada. E eu ganhei no sorteio. Teve um sorteio no final da live. Que era dessa base aqui. E eu consegui ganhar, gente. Acertei a cor da camuflagem que ele tinha usado. Porque eu tava prestando muita atenção naquela maquiagem. Porque eu amo ver maquiagem. E eles pegaram e sortearam no final. E eu acabei acertando a cor da camuflagem que eles usaram. Que a pergunta era qual era a cor da camuflagem que ele usou. E eu respondi certo. Foi a primeira a responder certo nos comentários. E ganhei essa base aqui da Catarina Hill, gente. Nossa, fiquei muito feliz. Muito feliz. Ele é a base, média cobertura, vitamina E, efeito mate. Olha só essa embalagem holográfica, gente. Que tudo. Quero muito aquele olhinho. Que é bom olhinho, sabe? Da Catarina Hill, gente. Que mistura na base. Que ele deixa resistente a água. Eu quero aquele lá pra me testar. Então, ó. Ele é um vidrinho assim. Daí eu escolhi a cor na hora lá. Conforme o tom da minha pele, tá? Então, ele é assim. Ele é um vidrinho em conta gota. Ele é assim, ó. A base. Um vidrinho em conta gota. Deixa eu picar aqui pra vocês verem. Ó. Ela é bem líquida. Eu gosto de base líquida, gente. Também. Então, eu peguei na cor média cobertura. Deixa eu ver aqui, gente. 3.5. Ó. Não aparece o celular. Não foca, gente. Deixa eu ver. Não foca. Mas é na cor 200... 2021. 3.5. A cor 3.5 é a que deu certo o nome na minha tonalidade de pele. Então, é 3.5. Da base da Caterine Hill. Então, essa aqui eu não comprei, gente. Essa aqui eu ganhei num sorteio. Que sorte, né? Eu nunca quase ganho nada, gente. Eu ganhei. Eu fiquei tão feliz de ganhar a base. Porque a base da Caterine Hill, todo mundo fala muito bem. E eu tenho uma ali que já tá no finalzinho. Também. Que eu gosto bastante. Só que ela ficou um pouco clara pra mim. Então, comprei agora da minha cor, certo? Comprei, não. Ganhei, né? Da minha cor certa. Mas esse aqui foi a última comprinha, digamos. Esse aqui eu ganhei, né? O resto foi compreensa. Minha farmácia também eu mostrei pra vocês. Como eu falei, vou testar os produtinhos da Biorep. Porque eu sei que muita gente gosta desses produtinhos. Vou testar. E vou vir falar pra vocês se realmente é bom. Se compensa ou não compensa. Como eu falei pra vocês. O preço deles são meio salgadinho. Mas eu acho que rende bastante também, né? Principalmente sabonete. Esses cleans em óleo. Rende bastante. Mas eu vou vir aqui falar pra vocês se eu gostei ou não, tá? Então, se inscreve no canal. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de comprinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas de farmácia. Comprei tudo na Droga Raia. Eu sei que a Droga Raia tem no Brasil inteiro. Então, você consegue encontrar uma aí próximo a vocês. Aqui na minha cidade não tem. Mas eu fui na cidade vizinha comprar, tá? Mas falei também do aplicativo que é super fácil pra vocês comprar. E vocês sempre tem desconto no aplicativo. Comprando no aplicativo, vocês colocam lá pra retirar na farmácia mais próxima de vocês. E vão lá e retiram e pagam bem mais barato, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa o like. Ativa o sininho pra receber notificação. Sai vídeo de segunda a sexta-feira às 7 horas da noite. E me sigam também no Instagram da Daniela Fogaça. Deixa aqui nos comentários se vocês já pagaram mais barato. Às vezes esses produtinhos em algum outro lugar, algum outro site. Como eu falei pra vocês, eu não comprei o protetor solar na Shopee por medo. Mas não sei se todos os vendedores que estão lá vendem o falsificado. Talvez, às vezes, não. É só vocês verem bem certinho a avaliação dos vendedores. Se realmente é original ou não, tá? Então, eu não tenho propriedade pra falar que realmente eles estão vendendo falsificado na Shopee. Mas é o que o povo tá falando no TikTok. Aqui no YouTube, pesquisem pra vocês verem que tem realmente o falsificado e o original. Da Droga Raia é o original. Vocês viram ali, tem cheirinho de álcool. Ele é bem cremosinho. Ele não escorre tanto, assim. Não é tão líquido, assim, como eu vi muitos mostrando ali que era muito líquido. Mas mostrei tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like. Ativa o sininho pra receber notificação, tá bom? E beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.